Notícias agora do centro-oeste de Minas, um passageiro de um ônibus que seguia de São Paulo para Ibipitanga, no interior da Bahia, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com cerca de 500 papelotes de cocaína na rodovia Fernão Dias, em Oliveira, no centro-oeste do estado. Durante a fiscalização no ônibus, os policiais perceberam um certo nervosismo de um dos passageiros, o que levou a uma busca mais detalhada na bagagem de mão dele, onde foram encontrados os papelotes de cocaína. Bem, questionado, o homem de 27 anos relatou que havia adquirido a droga em São Paulo, capital, para ser revendida no interior da Bahia. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado junto com a cocaína apreendida para a delegacia na cidade de Oliveira.